Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Recebi uma mensagem, querendo me vir Calma amor, calma bebê Recebi uma mensagem, querendo me vir Calma amor, calma bebê Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você O foi da seresta O foi da seresta Recebi uma mensagem, querendo me vir Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você A CIDADE NO BRASIL